Vamos fazer então um aparato pra conseguir uma grana? Vamos lá. NÃO! Nós não vamos fazer mais uma paradinha. Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos matar um boss agora. É isso que a gente vai fazer. Tá, então. O profeta, se não me engano, pode ser sangrado. Então a gente vai levar um flagelã. Flagelã. A gente vai levar... Esperados não pode ir, né? Ele vai falar... Esse está abaixo das minhas capacidades. Oh, meu Deus. Você quer me levar pra esse lugar ridículo? Com esses inimigos tão fracos. Não. Não vou. Saia fora. Me larga. Pô, eu posso botar isso aqui, né, cara? Fala que isso aqui já tira vida máxima também. Então tem que ser um ou outro. Porque eu não posso ir com menos 20% de vida, véi. Mas tipo, olha o dano e o crit que ela vai ficar, véi. Ah, eu vou assim mesmo, véi. Eu vou assim mesmo, véi. Foda-se. Eu vou assim pra caralho, véi. Meu Deus, véi. Muito dano, cara. Tá, isso aqui não vai ser uma run de recursos. De vida, aliás. De novo. Que vai ser uma run pra ir matar o boss, conseguir o nosso trem e a gente meteu o louco. Então vamos. Então vamos, né, véi. Degenerado e mundo e banguela. Mostrava conhecimento surpreendendo as minhas anções e profetizava para quem quisesse ouvir. Liberaria a perdição sobre o mundo. Ah, por isso que ele foi posto num bagulho. Ah, caralho. Ele tava tentando defender o local. Aí ele foi lá e meteu ele no negócio da guilhotina lá. Enfiou um monte de espada e transformou ele num bicho, véi. Ele deve ser silenciado. Caralho, véi. Eu nunca tinha me ligado. Que na real... O Big é mais barato. É isso, véi. Ele tava tentando ajudar, véi. Xê. Surpreso. 20% de chance de crit, cara. Tá, ele é esqueletão. Eu vou bater aqui, então. E tu? Meu coração parou por um segundo, velho. Ele tá sem a skill. Eu trouxe ele por um motivo bem específico. E ele não tava com a skill aqui. Tentar estonar. Filha da putinha aqui. Vai vocês. 6 a 12. 6 a 11. 6 a 12, tá. É isso, né, véi. Caralho, véi. Que bizarro. É muito crit, cara. 20% de crit é muito crit, véi. It's very much very muito crit, véi. Eu já vou fazer isso agora pra não dar ruim, tá? Vamos não esquecer. Vamos ver se eu crito em alguém e rio o stress. Vou deixar essa. Eu tenho duas dessas que estão aqui, então. Vou deixar assim, por enquanto. Mas tá meio bagunça. Essas gemas aqui tão muito bagunça, véi. Não, não é de ti. Eu quero vir aqui. Tira a facose e põe isso aqui. Meu amigo, que susto, véi. Que susto. A questão é... Se eu ir matar o boss direto, vai ficar bem ruim pra voltar e fazer isso aqui. Eu acho que eu nem vou, véi. Sinceramente. Eu acho que eu só vou matar o boss e vazar, véi. E aí eu me viro depois e, tipo, dinheiro eu faço com a antiquária. Esqueleto pra caralho, né, véi. Queria muito ver o esqueleto sangrando. Cara, dá pra fazer, véi. Só que é uma... É uma mão do caralho, né? Eu vou botar sangue nos dois. Quer dizer, nos dois não. Nenhum só. Porque eu vou jogar o cocôzinho lá no fundo. Continua o ensaio. Destrói. E aí? Ahn... Vai lá. 30k. Massa. Bloodhunter feelings. 5x10. Quanto que é isso aqui? 4x8. Picaretada. 6x11. Por algum motivo isso aqui dá mais dano aqui agora. Tudo bem. Raso dos deuses antigos. 19 de esquiva passiva. É isso? É isso. Tu não agiu ainda, então vamos dar... Vamos jogar sangue na tua cara. Tu estoura, será? Luiz! Nossa senhora. Lamento, véi. Passar uma rodada toda tomando na cara vai ser desagradável. No mínimo desagradável. Não, foda-se. Ué, muita besteira, véi. Caralho, sério? Duas barreiras, véi. Não, se tu quiser fazer esqueleto sangrar, cara, é uma mão fudida. Tu tem que, tipo, trazer várias pessoas que... Várias pessoas que tiram... Tiram... Eu não sei se dá ainda, mas costumava dar. Você consegue diminuir a resistência dele até... Até ter uma chance dele sangrar. Porque, efetivamente, ele tem 200 de resistência, né? Só tem que, tipo, chegar num ponto onde... A tua possibilidade passe os 200 dele. Caralho, véi. Veio muita gema dessa, véi. Só tô gastando recursos de graça, só. É isso que eu tô fazendo. Tá. Por favor, reconhecimento. Só pra gente saber qual que é a sala do boss. Chorei, né, véi? Vamos reto. Porra! Porra! A questão é... A questão é... A questão é... Resistir... Ah, não, não resistiu. É... Não, não sei qual é a questão. Ah, a gente vai fazer o resto da dungeon ou não? Será que é isso? É isso que eu tava pensando? Eu não sei qual é a questão, véi. Pode ser um assassino traiçoeiro. Slow and inserious. Que lê dae, bichão! Como é que tá? Presságio. Vai cair as pedras em vocês! Ele sabe! Ele sabe! Ele tem prot? Não tem, véi. Facosa. Perdão. O meu alcance. Impressive! Quanto ele tem de stun? 100%? Então eu tenho 10% de chance de stunar ele? Não, né? Aí não. Pedras! Caralho, vomitou na gente mesmo. Detritos da ruína. Pedras. 23 de dano, véi. Prot. Prot. Monstro. Ele profetizou o meu fim. Não, na verdade não foi o teu. Foi o do brother na tua frente. Só que tipo, com a quantidade de prot que ele tem, eu não sei se ele dá a mínima, tá ligado? Os 14 danos por turno, tá caro agir, hein? Tá em dólar a EGM, meu amigo. Caralho. Detritos da ruína. Ah! Caralho. Presságio. Nossa senhora. Tá caro, tá muito em dólar agir, brother. Meu Deus do céu, véi. O que que tu faz pra diminuir a claridade da tocha quando tu chega na sala secreta? Segura shift e clica no botão da tocha. Esse lugar tem alguma coisa errada. Ele tá morto, brother. Que surreal. É muito dote, véi. Sim, é muito dote, cara. É muito... O dote é muito brutal, véi. Tá em dólar agir pra caralho, véi. 24 de dano por turno é salgado, brother. Aí é dote e caranguejão, véi. Dote é a nível de caranguejão, véi. Ah não, eu nem vou pegar, véi. Só vamos... Só vamos vazar, véi. Como é que é? Preciso, véi. Entramos, matamos, vazamos, véi. É isso. Oh! Veio com a doença, véi. Menos 50% de resistência penalidade. Uh, robusto? Ah, meu Deus. O bicho saiu robusto. Caralho, tem mais 50% de resistência à doença. Ele pegou a doença. Ai, meu Deus. É real demais. É Brasil demais isso, véi. Com nenhuma presiedade é usado. Visos figura com nenhuma presiedade é usado. Trivis usar com nenhuma presiedade é usado. Caralho, que loucura, véi. Ele ficou resistente porque ele pegou a doença. Bota fé, bota fé. Entendi, entendi, entendi. E aí Vamos lá.